O homem detido na segunda-feira por suspeita de envolvimento nos ataques a cavalos que se têm verificado em França foi libertado menos de 24 horas depois, sem que tenham sido apresentadas queixas. O homem de 50 anos afirmou estar inocente e saiu em liberdade depois das autoridades francesas confirmarem o seu alibi e verificarem através da geolocalização do seu telemóvel que era impossível que ele tenha estado presente nos ataques de que era suspeito. Desde fevereiro que França tem sido abalada pelas notícias de cavalos mutilados e mortos um pouco por todo o país e o fenómeno tem-se intensificado nas últimas semanas, tendo-se registado cerca de três dezenas de ataques desde o início do verão.